Uma explosão em uma fábrica de medicamentos na cidade de Pouso Alegre, na região sul de Minas Gerais, deixou 26 pessoas feridas na manhã desta terça-feira. Três pessoas tiveram ferimentos graves. Uma delas teve cerca de 90% do corpo queimado. O hospital Samuel Libânio, para onde foram levadas as vítimas, informou que a maioria delas teve ferimentos leves, como escoriações e inalou bastante fumaça. O acidente teria sido provocado por um curto-circuito em uma estufa de secagem de medicamentos, o que teria provocado a explosão. Com o impacto, parte do galpão desmoronou. O incêndio, que começou por volta de seis da manhã, foi controlado cerca de três horas depois. A assessoria de imprensa da indústria CIMEDE de medicamentos nos informou que uma equipe da empresa já está em Pouso Alegre para acompanhar as investigações e também prestar assistência às vítimas e aos familiares. O prédio, que foi interditado para a perícia, foi liberado logo em seguida e as atividades na fábrica já foram retomadas nas outras áreas. De Belo Horizonte, Catarina Jatobá.